Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no Calocachorro337 Eu sou o Rian e hoje, galera, vamos pra mais um vídeo competitivo Ó, esse começo aqui tá sendo dublado porque eu vou explicar o que aconteceu Infelizmente, o áudio ficou muito estourado, então eu estou dublando aqui o começo desse vídeo Onde, basicamente, eu disse que eu irei abrir uma caixa de luvas Porque eu tô com uma ideia de todo vídeo de comp, no começo do vídeo, abrir uma caixinha Pode ser uma caixa de luva, uma caixa de, sei lá, uma caixa croma, uma caixa espectro, enfim Então, no começo de vídeo, eu quero abrir uma caixinha aqui no CSGO Porque vai que um dia eu ganhei uma luva, vai que um dia eu ganhei uma faca Nunca se sabe, né, galera? Então, vocês vão ver aqui eu abrindo a minha caixa Vocês vão ver que, é, não sei, não vou falar o que veio pra não dar spoiler Mas eu estarei aqui abrindo uma caixa E se vocês querem esse negocinho aí de todo dia tá abrindo uma caixinha no CSGO e tal Diguem nos comentários que eu estarei atendendo o pedido da maioria, demorou? Ir uma caixa de luvas, porque eu estou aqui com uma chavezinha Então vamos abrir aqui uma caixinha de luva, vou pegar essa aqui do meio pra dar sorte Mano, será que a gente ganha uma luva? Seria muito épico se a gente ganhasse uma luva Então vamos lá, mano, eu acho que vai vir luva Eu tô sentindo, ó, eu tô sentindo, eu tô senti... Grande merda, grande merda Já estou aqui na sala, galera, veio Overpass, que é o meu mapa preferido Então eu não sei como eu estarei jogando, né? Eu acho que, tipo, eu vou tá muito, muito ruim, porque eu já era ruim Imagina agora um mês sem jogar, né, velho? Eu não sei, mas vamos ver aí como eu vou conseguir me sair Eu caí de patente, eu tô ouro 2, né? Eu era ouro 4 Então, mano, se vocês quiserem, eu posso tá começando aí uma série tentando pá de patente, né? Sei lá, rumo ao AK, algo do tipo Eu sei que eu vou ter que treinar muito pra isso Mas se vocês pedirem, eu posso tá trazendo aí, né? Quem sabe um dia eu vire um AK, um Águia, né? Não sei Enfim, digam aí nos comentários o que vocês querem Se vocês querem competitivo mais editado, competitivo fusão Porque eu preciso muito feedback de vocês Pra ver como eu continuo trazendo comp e se eu continuar trazendo Começou a partida aqui, mano, a gente tá de TR no Overpass, né? Acho que vocês já viram Eu sou o bom, hein? Vou deixar... Ah, tá brincando, né? Tá cheio de troll nessa partida Já tô vendo que tem troll Ou o cara deu sem querer também, né? Não sei Mas vamos ver aqui o que acontece Vamos invadir, mano Vou plantar já Será que eu dou ao cara? Não, não dou Bebei um O cara rushou e matou, boa Primeiro round já foi nosso, mano Primeiro round já foi nosso Olha esse aqui que eu tinha ganho ali no começo do vídeo, né? Que jeito, cara? Bem feia, bem feia Mas vamos lá pro segundo round já Mano, competitivo, pra quem não conhece É um modo de jogo aqui no CSGO demorado Então esse vídeo aqui vai ter de 30 minutos pra cima, eu imagino Então, mano, assim Sei lá O vídeo provavelmente vai ser longo mesmo, né? Diferente dos outros vídeos do canal aí que tem cerca de 5 minutos Esse vídeo aqui vai ter bastante tempo Eu vou tentar cortar o máximo possível, velho Só que não sei E aí, ó, de novo o cara Os caras tão dando facada no outro toda hora, mano Aí fica complicado, né? Ah, o cara tá troll, mano O bomb já avançou, mano Vou avançar, mano Olha isso, mano Tem um trollzão no nosso time, sério Boa time É, deu pra ver que tem um troll no time já, né? Tem um trollzão aí no time O cara trollando Mas enfim Pessoal, vocês sabem que eu sou muito ruim Acho que deu pra perceber já nesses dois primeiros rounds Mas Diga nos comentários Dicas As coisas que eu posso melhorar Que eu posso fazer pra Pra treinar, entendeu? Aí, matamos Boa Dá a volta aqui Agora é o armado deles, mano Vai, bora Tentar segurar essa um pé Até onde eu consegui, mano Será que eu consigo smocar ali hoje, né? É nossa já, mano É nossa Deixa eu ver se tinha uma M4 aqui Boa Pegar essa usbzinha que eu gosto 3x0 Com troll no time, hein? Caraca Por essa eu não esperava, mano Vamos puxar uma alpzinha aqui Só de brincadeira Só pra ver como eu me saio aí com a alp Alpzinha aqui Vamos ver como eu consigo me sair aqui de alp Vou dropar aqui a bomba pra esse mano Espero que não seja o troll O cara foi um fundo, mano É preocupação a alp aqui no meio Eita, caraca Toma Cara, vamos na kill, mano Vai se fazer o quê? Boa O importante é que o time ganhou, mano Round 4x0 Eu acho que esse mapa overpass É muito CT, mano Muito CT Mas, digamos Rounds de TR Mano, melhor Caraca, mano Eu tinha conseguido ganhar ainda, mano Eu tentei varar o meu time pra matar o cara E não deu certo Não deu bom Mas, enfim O importante é que eu tenho dinheiro pra comprar mais uma alp, velho Depois, se eu perder a alp aqui nesse round Provavelmente eu vou ter que economizar na AK Mas vamos tentar continuar na alp Dá uma bangada aqui Deixa eu ver o que que rola Ninguém liga Vou entrar aqui banheiro, mano Ah, morta, mano Vamos ver aqui como o time vai se sair, mano Deu uma nubada agora Planta logo, meu Mano, o time adversário é muito ruim também, né, velho Porque, tipo, eu sou ruim Meu time deve ser ruim também Porque é tudo ouro E a gente tá ganhando, mano De 6 a 0 Seu time adversário deve ser bem ruim Bora agora de AK Pra ver, assim, como a gente se sai Eu acho que a AK é a pior arma, assim, minha no jogo Eu não sei jogar de AK Mas vamos tentar, né Vamos tentar Eu vou ser vida louca Eu não vou com o time, não, mano Eu vou aqui com o azul Esse lado aqui Vamos ver se eu consigo pegar alguém Vou ruxar na smoke, velho É, eu fui fugir da regra e não deu bom Mais um round nosso, mano Mais um round nosso Tô sendo carregado, mas tá fácil, né, velho Tô sendo carregado, mas tá fácil Vai, o que que eu posso fazer agora? Acho que eu vou brincar de desert, Igor É, no próximo jogo eu iria comprar uma alpe Mas agora eu vou só na desert mesmo Vamos lá, mano Se é onde é que eu vou só de desert Já que é pra... Já que tá fácil, vamos trollar, né, mano Vamos trollar, já que tá fácil Toma! Toma, quer outra? Vamos lá, mano Vamos plantar na smoke, então Calma Toma, caraca, boa time Oito a zero é nós, mano Vai, só pra gente que tá mais fácil que tudo Velho, eu vou aqui agora, ó Vou aqui agora, bora Bora brincadinho aqui Espero que alguém... Provavelmente eu vou descer por ali, né Toma Não vai dar tempo, não vai dar tempo, cara tá dando defuse, tio Meu Deus Ok, né, fazer o que? O cara, não sei porque ele foi descer, mas ok Eu também vacilei, mas tudo bem Mano, eu só tô de alpe, velho Eu sou alpe Ah, é o cachorro, fala uma frase inteira aí Uma frase inteira Tentar pegar alguém fundo aqui Se bem que já tem um alpe Pegar What the fuck? Nossa, tinha dois ali Mano, essa partida tá muito easy, tio Sério, tipo, eu que não jogo nada Tô sendo carregado aqui, né? Vou ruxar no cara aqui, ó Otário, 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 otário Toma, otário Não vai mexer comigo, não Os caras me dando TK como sempre Fazer o que, né? A vingança do... Porque eu sou mais troll de todos Ó, passou um idiota aqui, já Matou ou morreu? Morreu, morreu Toma Haha, só toma Só toma a bala Ô, louco, olha o cara Aí fica fácil, né? Aí fica fácil jogando com um cara desse no meu time Vai, mata Só mata, meu É você e ele, x1 Ou a time 10x1 Tá fácil E eu sempre só na AWP, tá ligado? Opa Quero minha AWP Aí, beleza? E eu sempre só na AWP aqui Comprei uma AWP sem querer E meu colete 1 Que eu esqueci de comprar colete 2 Não tem problema não Toma a bala Toma a bala Toma a bala É nóis, cachorro, mano Vamos lá, velho Desculpa é nosso, desculpa é nosso Aquela bang ruim Aquela bang GA Toma aquela lá na cabeça também Vai, mano Só mata Boa, velho Tá muito fácil, mano Tá muito fácil Ah, gente Ah, não podia Ah, amor Não podia Ah Não Não O que é De que o que eu achei Coletadinho Melhor Que eu Tudeira Melhor Tem A CIDADE NO BRASIL 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 Diga nos comentários E deixa o like, mano Deixa o like Divulga os vídeos pros amigos E, velho Mano, por favor, ó Se inscreve, mano Se inscreve Se inscreve porque Eu tô passando vídeo diário Ao meio-dia Então passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou Top Top